Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera nesse vídeo um resumão de todas as coisas que chegaram na última parte aí da DLC Los Santos Drugs Wars, que é a The Last 12. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo que veio, todas as novidades, como você conseguir pegar um carro insano, de graça, um carro bem top mesmo e também aproveitar que é quinta-feira e mostrar para vocês todas as novidades que chegaram na semana. A atualização semanal aqui, todos os descontos, serviços que estão pagando bônus, recompensas. Então nesse vídeo vai estar completo aí para vocês todas as novidades que chegaram hoje na quinta-feira, tanto da DLC como atualização semanal. Então galera, a principal novidade que chegou na semana são as 5 missões da parte final da The Last 12, que é a da DLC Los Santos Drugs Wars e as missões são bem legais. Eu fiz elas inteirinhas aí na live que eu fiz hoje cedo, eu vou deixar o link na descrição, as missões estão completas, bem legal que vocês vão ver a minha reação fazendo a primeira vez. Então as missões são bem diversificadas, bem legais e são bem fáceis, eu achei elas muito fáceis, bem mais fáceis que as missões da primeira dose, das 6 primeiras missões. E como que funciona pessoal? Fazendo essas missões, nós vamos ganhar um carrão insano que eu vou mostrar na sequência aqui para vocês, nós vamos liberar ele de graça, o que é bem top. E também vai ter alguns brindes relacionados a essa missão, que eu vou mostrar no final do vídeo, o que nós vamos ter que fazer aí, os requisitos para ganhar esses brindes. São aí máscaras, chapéus, tênis, o que é bem top. Então eu recomendo demais fazer essas missões e para a gente estartar ela, é só entrar apenas no game. Se você já completou a parte 1, na hora que você entrar no game e sair na rua com o seu personagem, o Dax já vai ligar, oferecendo o pacote das novas missões. Se você ainda não completou a primeira dose, você precisa ir lá na letra R, no deserto, fazer a primeira dose completa, para depois liberar as missões da última dose. E como eu falei, completando as 5 missões, nós vamos ganhar esse carrão, o Ocelote Virtui. O Dax vai ligar para a gente e vai entregar lá no mapa, o que é bem top, é um carrão, um carro super. E detalhe, para a gente ganhar ele, nós temos que fazer todas as missões, incluindo a parte 1, né? Tem que fazer a parte 1 completa, terminar as 5 missões novas que chegaram hoje, que é da The Last 12, como host, tá pessoal? Você tem que ser o líder da equipe. Não adianta fazer com um amigo aí, como membro da equipe, que não vai liberar para você, vai liberar apenas para o amigo que é host. Então fiquem espertos nisso. E chegou também mais um carro novo, esse já está disponível direto para compra no site, que é o Willard Eldora. E ele chegou no game aí custando 1 milhão 250 mil. E o detalhe, ele é um veículo temporário, ele vai ficar disponível para compra até o dia 29 de março. Passando dessa data, ele vai ser aí retirado do game. Chegaram também algumas roupas novas, aqui na loja, em cardigans, chegaram várias brusas aí, né? Vários cardigans bem tops. E na parte das calças, em jeans de grife, também chegaram várias calças bem tops. Então as novidades foram essas. Foram bem poucas, galera. Inclusive não veio nem download para a gente baixar. Assim que você entra no game, já está disponível. Foi uma DLC aí de segundo plano, né? Já estava o conteúdo no game, o Rockstar só liberou apenas as missões. Que são as cinco missões, dois carros novos e essas roupas. Essas foram as novidades que vieram nessa DLC. Parte final aí da Los Santos Drugs Wars. Agora eu vou começar a parte da atualização. Vamos para as promoções, ó. Começando na Warstock, o Brickade 6x6 e o Tampa Armado. Na Legendary, o Tyrant, Taipan e o Ruston. Na Salterne, o Bitterdux. Na Elitas Travel, o Sea Sparrow e o Mew Jet. O carro que está no pódio do Cassino é o Infernus Classic. O carro que está no pódio do Encontro é o Brawler. E para a gente ganhar ele, nós temos que ficar entre os três melhores em uma corrida de perseguição em série por três dias consecutivos. Os carros da pista de teste são o Bitterdux, o Taipan e o Penumbra FF. Para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series, o carro que está na pista de teste do Raul é o The Vest 8. Os carros que estão disponíveis para test-drive na concessionária do Simeon são o Coquette D10, o carro novo, o Eudora, o Toros, o Vapit Bullet e o Ruston. Os carros que estão na vitrine da Luxury são o Tyrant e o X80 Proto. A van de Arsenal está nessa localização hoje. Então é só chegar lá que atualizou os itens. Lembrando que a localização da van muda todos os dias e eu vou deixar o link do mapa aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos para os serviços que estão pagando bônus. Essa semana tem bastante. No modo adversário, o modo Todos Ruiner de Mira está pagando 3x de RP e 3x de dinheiro. Também no modo adversário, o modo Sumo Remix está pagando o dobro de RP e o dobro de dinheiro. E as missões da primeira dose e da última dose estão pagando o dobro de RP e o dobro de dinheiro. E uma coisa bem legal é que assim que você completar a última missão da última dose, as missões vão ficar disponíveis para você jogar diretamente aqui no menu das missões do GTA Online. Então você não precisa mais ir lá na letra D do mapa. Nessa semana tem bastante bônus envolvendo o laboratório de ácido. Para começar, os Fuligans Jobs, que são aquelas missões que a gente liga para o DAX e ele passa para a gente pelo celular, estão pagando 50% a mais de bônus. Os suplementos do laboratório ácido estão duplicados. Então você comprou o suplemento e vem duas vezes. E a velocidade de produção dos produtos do laboratório ácido estão 50% mais rápido. E nessa semana também os coletes estão com 30% de desconto. E todas as munições, incluindo as munições MK2, também estão com 30% de desconto. O desafio contra o relógio, o principal vai estar na Grove Street. O RC Bandito, em Vesput Beat. E para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series, o desafio contra o relógio do Raul vai estar em Textile City. Então pessoal, essa semana também chegaram alguns brindes relacionados a desafios envolvendo a última parte da DLC, a Last 12. O que é bem legal e tem alguns itens que vão se tornar raros aí no game nos próximos dias. Então tem a máscara de esqui Black Enema Flourish. A máscara de esqui Teal Enema Flourish. O boné Lime Leopard Slab e sapatos de lona. E o Sliders de Piscina Goofy Florais. Então são alguns itens que vão ficar aí raros no decorrer dos dias. Quem não pegar, não consegue mais pegar. Então está bem fácil, vale muito a pena fazer. Ela trouxe aqui oficialmente no boletim dela. O evento da última dose. A guerra psicodélica e as perseguições gerais relacionadas às drogas que abrangem Los Santos Drug Wars e culminando com o lançamento de The Last 12, terão efeitos douradouros na população de San Andreas, das próximas gerações. Algumas das consequências mais imediatas são uma coleção de roupas e acessórios raros para ajudar Dax a resolver o mistério que assombra todas as suas viagens mais intensas. Tudo em comemoração ao lançamento de The Last 12. E aqui tem os requisitos que nós precisamos fazer para ganhar esses brindes, esses presentes. Complete a missão The Last 12. Esta é uma intervenção, que é a primeira missão, né? Para obter os controles deslizantes florais. O Goof Pool, né? E reabasteça seu Acid Lab, que é o Laboratório Ácido. E complete uma missão de venda para obter a máscara Black Enema Flourish de Ski. Complete um Stash House diário para receber a máscara Tio Enema Flourish Ski. Esses Stash House, pessoal, são aqueles depósitos que a gente invade para roubar, né? Que o Gerald dá a letra lá. É bem facinho, hein? Termine todas as missões The Last 12 para obter o boné Lime Leopard Slab e os Canvas Shoes. Então, está bem fácil, está bem tranquilo aí para a gente ganhar nessa semana. Não precisa nem de muito esforço. Ganhe recompensas The Last 12 agora até 29 de março, tá? E os presentes serão entregues em até 10 dias após a conclusão. Então, nós temos aí até o dia 29 de março para fazer esses desafios. E eles vão dar aí os presentes 10 dias após a conclusão. Então, vai demorar um pouquinho para chegar, hein? Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Tamo junto sempre. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí da parte final da DLC Los Santos Drugs Wars. Se vocês gostaram, se faltou alguma coisa, vamos conversar sobre isso nos comentários. Um abração para todos vocês. Valeu! Falou!